Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui de volta a Infamous Second Son Eu sei Gamers já faz algum tempo que eu não trago Infamous, mas aqui está ele de volta Gamers Nós na última vez tivemos a ametar o líder dos ativistas e hoje vamos continuar a main story Mas antes disso eu quero ver aqui uma coisa que eu tinha falado e que eu estava a dizer que não me lembrava Mas quando a gente vem aqui ao nosso perfil, se a gente carregar aqui para o lado a gente pode mudar então o casaco que nós estamos a usar Neste caso é só mesmo o desenho do casaco, como podem ver ficou aqui agora o lobo Se eu vier cá outra vez ao perfil e mudar para ali e o nosso casaco muda automaticamente Gamers Então vamos lá Gamers continuar a nossa pequena aventura aqui Por onde é que nós temos que ir é que é a questão Nós temos que ir então pelos vistos para a ponte Será que já vamos passar para a próxima parte da cidade? Eu penso que sim, porque nós nesta cidade Gamers já fizemos realmente tudo o que haveria para fazer Não há mesmo nada que a gente precise de fazer Vamos aqui absorver o nosso poder do fumo, pode vir a dar jeito E também podemos destruir aquelas barricadas Claro que a gente vai continuar a ser uma personagem má Porque é o que eu tenho feito, neste caso eu não tenho sido nada simpático com as pessoas de Searal, nem com as pessoas nem com ninguém Porque sim, porque sim, porque não Porque é que eu hei de ser o bonzinho? Não, 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 vamos ser mesmo mau Vamos aqui absorver este fumo só para termos o poder ao máximo O que não ficou, mas não há crise, a gente arrebenta com este carro Assim já não gastamos mísseis Os mísseis podem fazer falta Mesmo assim não chega Ah, não faz nada, a gente faz mais destruição Vamos destruir isto tudo Ok, nós queremos ir para a ponta A ponta é mesmo por cima de nós Se calhar eu devia ter ido por cima do prédio Onde é que está aqui uma conduta? Está ali uma conduta, ok Não, não vamos para o neon Vamos mesmo utilizar o nosso poder do fumo Porque vai dar mais jeito para a gente ir aqui para a ponte E podemos ir a voar E acho que também, se não me engano Gamers Eu já joguei o jogo, como já tinha dito A inimiga principal deve aparecer aqui à frente Por isso não me interessa muito Que ela saiba que eu tenho poderes neon Porque ela sabe que a gente tem ela Tanto que vai pedir para a gente utilizá-lo Só que vocês podem não utilizar contra ela E afinal de contas vou ter que precisar deles na mesma Para subir isto, pois claro Não, não era, aquilo era só um clarão Isso não vai fazer muita coisa A gente pode absorver fumo Eles esquecem isso desse promenor Gamers A gente pode absorver o fumo que eles mandarem para nós Torres automáticas? Isso é tão batota Mesmo a sério, ainda por cima atingem-nos de qualquer forma É bué batota Mas a gente pode desativá-las por trás Sem qualquer problema Só tenho de continuar a evitar estas malditas torres Boa sorte Por isso é que eu disse boa sorte Anda, agarra-te Isso mesmo A gente pode já destruir esta E deve haver outra para ali para baixo Não é que seja obrigado a destruí-las Porque elas Elas para cá só nos atingem de frente Mas Por que não? Por que não? Com licença Ok, onde é que está a outra? Estou a ser atingido É impressão minha ou eu estou a ouvir um helicóptero? E aí, eu estou a ouvir um helicóptero Gamers Yep, e ali está eu Ok Isso é uma falha O carro é inútil neste momento Não, não é Não, não é Olha lá Espera aí Ah não Não temos mais Mísseis Só tínhamos um Não há crise Ah, finalmente decidiram parar De esconder atrás dos brinquedos Meu Deus Estes já são mais Quer dizer Estes não são aqueles Matacões Matacões Mas também não são nada fáceis de enfrentar Gamers Malditas miúdas Nunca prestam atenção Nada mesmo Enfim Bairro Lantern Está bom Então vamos para a nova área da cidade Que é bom Que assim podemos dominá-la Que é isso que eu quero fazer E aqui nós vamos falar então Com a inimiga principal Gamers E ela vai Que a gente usa o nosso poder Ou isso tudo Porra Tu és um inferno em pessoa Sabias Então reconheces-me Yeah, mais ou menos Ah, sim, sim Tu és a tipa que propôs Que não me matava Há umas semanas atrás E depois deixou-me ir na boa Rodaste-te desde essa altura Estás a falar da cena do fumo Yeah, isso é novo Ouvi dizer que Sabes um truque novo Aumentaste o teu arsenal Talvez Não sei onde é que ouviste dizer isso Quer dizer Sou apenas o tipo de fumo O tipo de fumo Diremos Ah Pois Isso Isso não me faz nada Bem, estes gajos são tão poderosos E nem sequer têm Um terço do poder Que tem a A A minha inimiga principal Vá lá vai O que nos dava jeito Era umas Munições de fumo Gamers Mas não temos nada Nem sei se Há aqui nada Que a gente possa utilizar Ai meu Deus Estou impressionada Nós tecnicamente Não somos obrigados A utilizar O poder do Ok, isso não me atingiu O poder do fumo Do neon A não ser que a gente Queira mostrar a ela Que nós temos Como é que tu me atingiste Eldrabao Tudo mentira É tudo mentira Se alguém aqui Pensaria mal Difícil Aço Neon Eu não Ninguém te perguntou Nada Eu só quero atingir Ok Baixa lá Isso Anda lá Baixa lá Isso Ok Sai daí Sabes como é Quanto maiores eles são Maior é a queda Ao maior o dano Eles fazem Estão boas Eu respeito Ok Nós estamos a fazer Dano Não estamos a fazer Para de me atingir Quando não me estás a atingir Mentiroso Ok Essa Essa vem atrás De mim Isso é estúpido Já vi suspeitos Deve ao terrorismo É dar mais luta Que tu Ah Que bom pra ti Não quer dizer Que eu não sou O suspeito Suponho que não te convenço A desistir Isto assim vai Demorar Se a gente tivesse Os nossos canhões De fumo Dava mais jeito Mas não temos Temos que utilizar O que temos Ok Porque eu não quero Demonstrar a ela Que a gente tem o poder Apesar da nossa Personagem No fim Se não me engano Admitir No fim desta luta Ele admite Que sabe utilizar Poder de Neon Mas enfim Vai para o céu Isso mesmo Foste atingido Na mesma Estúpido Cuidado com Esses calhaos Não deixes Que o teu orgulho Te mate Ui Ui Ok É que é uma espada Sai daí Que sorte Ai eu ainda vou dirigir Para ela Boa Esperto Ok E se atingir-me É dessa maneira Isso é Uma ganda tanga Com licença Licença Mas já não falta Muito país à vida Eu não tenho É muito Poder de fumo Mas já não falta Assim tanto País à vida Como é que foste Será que eu posso Me bater Oh não Não cais lá baixo Agora não Sai daí Sai daí Antes que morras Dalson Sai daí Sai Sai Isso Ok Eu preciso ainda De alguma coisa Para restabelecer Um bocadinho Do meu poder Do fumo Porque senão Vou ter mesmo Que utilizar o poder De nenhum É que eu não tenho Mesmo Nada de fumo Isso também Atingir-me De todas as maneiras Vai lá vai E acabamos Por morrer Boa Prontos Mas agora já temos O nosso poder Do fumo Ao máximo O que é bom Para poder fazer Estragos a ele Anda lá Então Estavas à espera Vamos lá Outra Ah então Bora Ah Onde é que estás Carinho Está bem Está bem Ninguém quer saber O que é que tu tens Anda Isso mesmo Onde é que tu sois Mas como é Quanto maiores Eu sou Au Isso dói Oh meu Deus Como é que tu falhaste Tu Stelson Isso mesmo Já perdemos Os nossos mísseis Todos Mas tirámos Num bom bocado Da vida Ok Como é que me atingiste Mentiroso Suponho que não te convenço A desistir Parece que não E atinge-me De todas as maneiras Homensinho Para quieto Eu que ouvi dizer Coisas tão boas Eu respeito Eu não me interessa O que é que tu ouviste dizer Ou deixaste ouvir dizer Eu não ando com mulheres Mais velhas Opa Que mentira Tudo mentira Eu já vi gajas Que falam menos Do que tu O que é difícil Mas já vi Dá lá Tira lá os calhaos Na frente É mesmo Teimoso Já uma beca Já somos dois Não Não Ui 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 Deixa os teres bem abertos Para veres a destruição Do teu homem 20 metros No ar É que me atinge Ok Se eu utilizar o poder Do neon Então Tens a dizer Não vais mandar mais ninguém É bom não Ok Talvez eu sei lá Tenha mentido Sobre a cena do neon Não digas isso Pá A gente não mostrou o poder Sim A gente não mostrou o poder A gente não mostrou o poder Eu só preciso de absorver Um pouco do teu poder Mais nada Tu queres que eu te dê O meu poder? Sim Não o suficiente Para afundar pontos Nem nada disso É só para retirar As tuas facas De cimento Dos meus amigos E há depois disso Nunca Mais me voltas a ver Tenho uma ideia melhor Não serias inútil para mim Ao voltares para o teu buraco Talvez ficares por aqui Comigo Mais uma vez Eu não sou muito Mulheres mais velhas Dalsing Dá-lhe uma chapada Toca-lhe na cara Slap Agora 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 Ah pois é Vamos salvos Parte boa Alguém vem te salvar Não olhos para baixo Não olhos para baixo É difícil não olhar para baixo É a única coisa que se vê Acho que alguém vai lá Com o que não Em cabeça Espero eu O que é que me vais largar Ok Bel jardim E aqui está o nosso território Obrigado Onde é que tu estás? Ok Fomos salves Aquela já não pode fazer nada a nós Ui Eu quero aquilo Eu quero aquilo Aquilo dá-nos mais poderes Oh pai Eu não quero saber disso Andá dá a sobe Se não ainda vamos perder aquilo Epa Andá sobe animal Oh Cot Cotário Agora onde é que aquilo foi Por causa de ti Delson Por causa de ti Delson Lento Que ali é que nos dá poder estúpido Ainda por cima por causa de ter aqueles coisas ali no mapa a bloquearem os sinais Eu não posso saber onde é que ele está Tenho que esperar que ele passe por aqui outra vez Agora mais para cima Ok Está ali Não sei se é o mesmo mas está aqui Boa Boa Ok Vamos ali Estragar aquela torre Porque me está a estragar aqui os meus planos todos Onde é que está a torre Ok Está ali um helicóptero Vamos tratar já do helicóptero Onde é que estás a atingir Mas onde é que tu estás a atingir animal Ok Estava ali alguém do DUP Em cima do prédio Anda lá Delson Por amor de Deus Homem E coisas estás sempre a fazer Onde é que me está a atacar Onde é que eu te fiz Falta da pontaria Meu Deus Mostra lá a cabeça Sai daí Morre Anda Sai daí Sai de esconderijo Não me obrigues a ir aí É pior para ti Ok já morreu Será que agora já chegas ali ao helicóptero Está mesmo ali 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 O gajo é rijo Como é que te falhaste esse Delson Oh sério Desvelo-se na última hora Tristeza Ah boa Agora as unha que vi lá o outro Ui Ui Que eles são demasiados Mísseis Anda 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 Ah Mãezinha Não falta muito para ser destruído Não Ok este já foi Onde é que está o O coisa em si A torre de vigia Ok não chega ali Não chega ali Não posso fazer nada contra isso Temos que lá ir mesmo Que é isto Dronar o que Ok vi aqui um dronar Boa Vamos até aqui acima Vamos aqui destruir já isto Porque estes aqui Agora controlam Aquelas carrinhas Que a gente tem destruído Só que vai estar ali dentro Por isso temos que destruir isto aqui Que está à volta Gamers Que é para podermos tirar Destruir esta cena do DUP Ok Onde é que é que ele me estava atingindo Ele veio dois tiros Já tomei meio cambaleado Ok falta mais um Depois temos que destruir as torres As As torres não As câmeras Anda Aproxima que isso Vai 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 Fui atingido Fui atingido outra vez Está quase destruído Anda lá Está lá tanto tempo para dar-te cabo disso Credo Naquele impasse Será que vai se destruir ou não Destruiu-se e agora vamos ter aqui os fragmentos para a gente poder Poder Já sei isso Ninguém quer saber Os fragmentos para a gente poder absorver Temos logo aqui um Estes fragmentos para quem não se lembra É o que vai nos desbloquear basicamente poderes Quanto mais poderes Quanto mais fragmentos nós tivermos Mais poderes nós podemos desbloquear Gamers Ok Não sei se falta aqui algum Mas ali parece que anda para ali mais um Temos para aqui alguns uma câmera Será que a gente pode vê-la daqui Aqui está ela Esta câmera já foi Ali parece que está alguém Ou ali Olá Sniper Então Vem cá Sniper Queres mostrar? Só que eu não consigo chegar aí Só com o meu poder Outra câmera que nós temos Está mesmo aqui Algures E também parece que existe outro fragmento Indo lá em cima Gamers Agora como é que eu vou estar lá acima Com o poder de Neon Era bastante rápido Porque bastava só a gente Bastava só mesmo Andá lá Nelson Bastava só mesmo a gente correr Direto àquilo E está ali outro Só que aquele é um robô Podemos ir buscá-lo agora É bom que acertes Se falhares Estás lixado Ok Já cá estamos em cima Onde é que tu estás? Não era ali Andou para aí uma câmera Eu avisei-te Não foi por não ter sido avisado Onde é que estão os outros? O outro andava ali em cima Não era assim? Aqui para cima Ok Já fugiu Maricas Ok Andá ali um Aliás dois Mas eu quero destruir esta câmera Que está aqui Porque também destruir câmeras Libertam-nos a área Gamers Ok Esta câmera já foi Olá amiguinho Ainda estão aos gritos Vamos aqui roubar o Neo Bom Oh sim Agora temos mais poder ainda Para utilizar Olá como é que se usa isto? Ai é Ok não lhe acertei Não tem lá muito alcance Estas munições Estas Especies de Granadas Segurei E Tumba Ok, o que é que se passa aqui? Estes que a gente agora que eu aponto a PA Gamers Ele também é suspeito de ser como nós Ser um condutor Mas normalmente se vocês forem bons Vocês podem salvá-los da multidão No meu caso como eu não sou nada bom Eu vou lhes dar uma tareia também Porque forem apanhados Se fossem bons condutores não eram apanhados Como é óbvio Oh bicho, para quieto Credo Falta da pontaria, a sério Jesus Cristo Homem, ali Isso mesmo Vamos agarrar isto A parte boa do poder de Neon É que existem quase todo lado Gamers nesta cidade Por isso, para mim É o meu poder preferido Não só pelo facto de a verem todo lado Claro Mas sim pelo facto De ser fantástico Só uma arma Não precisa fazer com uma arma Morre 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 Alguém Boa Ok Gamers Vamos lá então Ver a próxima missão Que fica onde no mapa Ok, fica perto destes pontos todos Gamers Eu provavelmente vou limpar estes pontos todos Fora da gravação Como eu fiz com a primeira parte da cidade Porque senão vai ser uma grande seca Acreditem Talvez deixe algumas missões Aquelas missões de destruir Basicamente os pontos deles É este aqui que aparece Sai daí de cima animal Onde aparecem aqui os telefones Estes telefones Que normalmente vocês só podem aderir Quando vocês chegam abaixo dos 6% Da área libertada Por isso eu só devo mostrar Como mostrei na outra vez Mas não devo mostrar Mais nada do que isso Ok, então a missão principal é aqui Ok, o fan Destrói o centro de comando móvel do dupe Vizinho antes de começar a missão Ok, eles têm aqui umas quantas câmeras Câmeras não Aqui uns quantos Bloqueadores Ah, não me interessa Estás aí de baixo Ok Tanto tempo Era só fazer isso Onde é que está a próxima Está ali Próxima Está ali Não sei se o nosso poder chegar lá Chegou pois E o outro está ali à frente Ok, esse é que já não chegou Foi não Não, não me parece que tenha chegado Vamos aqui apanhar um bocadinho de balanço Isto é a cena que eu não gosto É de ficar preso debaixo dos telhados Andá lá, homem Se aqui drenar este, não é um E agora Onde é que aquilo estava Está aqui Oh, boa E encontramos logo um drone Eu nem sei o que é que nos falta De aumentar de poder Nem sei se nos falta Aumentar poderes alguns Para Para estas nossas classes Este aqui é se a gente for bons Nós não somos bons Por isso Aqui parece-me Que está tudo Aumentado Então basicamente Agora só temos a juntar Pois para o nosso poder final Anda Ok, eu vou ter que ir ao pé dele Não é Alguém me está a atacar Mas que se lixo Onde é que ele foi Para um gajo Com tanto calhar Ao pé dele É um bocado Madriga E eu sou um bocado Desarulho Não voltamos a lado nenhum Que tu estás morto É tão bom ver eles a fazer Transformam-se mesmo em pó Ok Agora temos que ir procurar O centro do DUP Vizinho Que é para a gente poder destruí-lo Eu não sei se a gente tem que destruir Mais alguma coisa Espera aí O que é que era aquilo Ok, ali em cima Boa E isto sem a gente ter ainda libertado esta área E já estamos a encontrar estas coisas É bem bom Homem Ele está mesmo aí Isso Isso Pendura-te aí Isso Isto Não custou nada Cheu Olhe de desativistas Espera aí Espera aí Ok Já podemos seguir Oh que tanga Atingiram-me Deus Eu acho mal deles atingirem-me Quando eu estou nesta Nesta forma Na forma de corrida Porque tecnicamente Eu sou luz Não me deviam estar a atingir Nessa forma Eu não digo para eles não me atingirem Quando eu estou assim normal Mas na forma de luz É um bocado estúpido Vocês não conseguem atingir Vocês conseguem atingir a lâmpada Mas não a luz E aqui é basicamente a mesma coisa Na minha opinião Não é Prontos Mas quem é que quer saber da minha opinião Ok Vamos lá Ok Onde é que eles estão Opa Portas de sair daqui Estúpido carro Oh meu Deus O que é que me está a atingir com tanta força Não me digam que é uma turret Está ali um carro O carro está mesmo aqui O carro está mesmo aqui Boa Desiste o cambiante Ok Destruímos isso Neon Aqui temos bastante Neon Oh sim carinho Vamos até lá acima gamers Melhor ponto para correr Olá Uh grafite Será que a gente pode fazer um Enquanto estamos aqui Vamos lá ver gamers Macaco Acho que ninguém nos chateia Enquanto a gente faz aqui um grafite Nas paredes Ok Parece que está todo pintado O que é que é a seguir Vamos lá ver Ok Uns olhos Só que parece Tanta coisa Só para fazer umas bolinhas Um bocado desnecessário Usar tanto cartão Só para ter feito umas bolinhas Dalsam Ok E está feito Agora claro que ele vai dar os seus ajustes finais E tal gamers Para ficar todo Cocó Podia ter aí um DUP ou outro Ok Vamos lá então Liberar esta área aqui do DUP Onde é que está o O coisa deles Ok não está ali Está ali Ok já sabemos onde é que está também A terra deles Que estava a disparar para nós Nem agora E agora O que é que fazes Nada Ok nós temos de destruir a isto Larguem-me O que é que eu fiz O que é que eu fiz Eu nem sequer fiz nada a vocês Uma câmera Está aí uma câmera Destrui a câmera Onde é que o gajo foi Esse gajo Também gosta muito de escapelir É mas há um cobarde primeiro Esse é que é essa Está nas nossas vidas Onde é que há seu cobardolas Larga-me Larga-me A foste Já parece que sim Cala Mesmo a sério Ok acho que aqui está tudo Já podemos destruir isto Descansados Ok Bora lá Nelson Destruir isto Antes que venha alguém Antes que venha Sério O mal é que a gente tem que levantar Sempre isto do mesmo lado E por acaso Ao lado do que Está alguém nos a atacar Não é Como é óbvio Mas pronto Vocês querem atacar Está bem Vocês é que sabem Vocês é que perdem a vida Vocês estão a obter uma gaja parva Por isso vou morrer Ok já foi Vamos lá acabar com isto Gamers E já foi à vida Ok recompensa de bairro Nobody cares Vamos aqui agarrar só os nossos fragmentos Isso é o que interessa realmente É os nossos fragmentos Sério podiste ter drenado as janelas Estás a drenar os Os coisitos Isso já está melhor As janelas sim Fica completa Mimam assim não está completa Com isto tudo Que a gente treinou Pode olhar para onde Quem é que vos mandou olhar É Ui Estavam ali tão bem organizados Eu não podia deixar escapar isso Eu não podia deixar escapar isso Estavam tão bem organizados Ali à minha espera Deve estar aqui Um coisa em cima De isto Gamers Ok Vejamos Já lá está ele Ok O jovem Está mesmo aí à tua frente Como é que falhas isso Como Bem gamers Nós vamos ficar por aqui Eu vou tentar Liberar grande parte da cidade Ou não Antes do próximo vídeo Ainda não sei Mas se calhar Ainda não Gamers Eu espero que vocês tenham gostado Se foi o caso Não se esqueçam De deixar aqui a like Não se esqueçam de subscrever Se for aqui novos no canal Não se esqueçam de comentário Que eu adoro ler E responder aos vossos comentários Gamers Muito obrigado por terem assistido Adores por isso E gamers Continuem a jogar